Amigos e amigas de Montezuma, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir o seu apoio e seu voto para o vereador Wilson Cordeiro, 77123. Eu que já tenho uma história de trabalho com vocês, desde que fui presidente da EMATER, secretário da Agricultura e secretário do Trabalho de Minas Gerais, e como deputado federal e o Wilson como vereador, teremos uma forte parceria para cuidar da infraestrutura, das comunidades rurais, da saúde, da educação e da cultura. Para o vereador, Wilson Cordeiro, 77123. E vamos juntos!